Como ganhar dinheiro no jornalismo de forma remota? Essa é a pergunta da Bruna e eu sou a Patrícia Alves e esse é o seu canal Viver de Jornalismo e nós estamos no nosso Café com Pauta. Você manda a sua pergunta sobre jornalismo, sobre mercado e eu respondo pra você. Então vamos embora, Bruna. Como ganhar dinheiro de forma remota? Através da assessoria de imprensa. Eu sei que parece meio óbvio, mas não tem nada de obviedade nisso. A maioria de você sequer pensa sobre assessoria de imprensa. Mas quando você cria a sua assessoria de imprensa, você vai trabalhar da sua casa, você vai atender os clientes de onde você quiser, inclusive em outras cidades, de forma remota. É a maneira mais tranquila e mais rentável de você trabalhar com jornalismo de forma remota. Como é que eu faço isso, Patrícia? Você tem que montar a sua assessoria de imprensa, aprender a falar com o cliente e você vai atender do escritório, da sua casa, da sua cama, viajando, onde você achar mais legal. Participa do Desafio Viver de Jornalismo, Bruna? A gente vai falar mais sobre isso. Vai ser agora na próxima semana, tá? Dia de 8 a 12 de julho. Eu vou te contar mais sobre como isso funciona dentro desse mercado. É só você escrever missão e eu mando o link pra você se inscrever, tá bom? É gratuito esse curso, porque é um evento de conscientização, de... Eu trago pra vocês novo um modelo de negócio. É sobre isso. Então, vambora.